Meus amigos do Brasil, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tô aqui na Avenida Paulista, muito sol na cidade de São Paulo, no dia de hoje, 7 de janeiro de 2024, uou, ano de 2023, hein? Nós vamos seguir aqui pela Avenida Paulista, muita gente, muita gente aqui na Avenida Paulista, às 10 horas e 47 minutos, 10 horas e 47 minutos, temperatura alta, 29 graus de temperatura, marcando o termômetro de rua neste momento, às 10 horas e 47 minutos, 29 graus de temperatura. Nós vamos fazer esse registro aqui na Avenida Paulista, mas antes eu quero mandar um grande abraço um cara muito legal, uma pessoa formidável, agradabilíssima, Moisés Carvalho. É você, meu amigo Moisés. Um grande abraço, Moisés Carvalho. Moisés é de Minas Gerais, grande fã da Vitória de Deus, hein? Moisés Carvalho, um grande abraço para você, muito obrigado. Moisés não perde um só vídeo, comenta, deixa seu comentário, deixa o like. Eu quero mandar um grande abraço para o Moisés Carvalho. Dá-lhe, Moisés, tamo junto, hein? Tá aí pra vocês, aqui na Avenida Paulista. Movimentadíssima a Avenida Paulista, neste 7 de janeiro de 2024. Estamos por aqui. Poucos artistas de rua nesse trecho, como habitualmente acontece. E estamos aí, eu falava no começo da minha fala, que esse ano de 2023 voou, né, turma? E o ano passa muito rápido mesmo. Já estamos no sétimo dia do ano. E aí janeiro, você sabe. Começa a chegar os boletos, as contas para pagar. Quem não exagera um pouquinho no mês de dezembro, né, turma? Muitas vezes a gente se dá esse direito e acaba exagerando um pouquinho, gastando um pouco mais além da conta e acaba fechando o ano no vermelho. E aí 2024 começa com aquelas preocupações, aquelas preocupações habituais, né? Chega IPTU, IPVA, enfim, a escola das crianças. Enfim, uma série de contas para pagar e para deixar em dias. Essas contas, muitas vezes, nós precisamos nos transformar e virar verdadeiros mágicos. É ou não é verdade? Para relaxar, nada melhor do que um domingo como esse. Aqui na Avenida Paulista, muita gente fazendo atividade física, andando de bicicleta, correndo. E a gente vai seguindo. Olha só que tranquilidade e nada melhor do que um cenário como esse. Para recarregar as pilhas, recarregar as baterias. É ou não é? Aos pouquinhos, o ano vai engrenando e a gente vai colocando os pingos nos is. É ou não é verdade? 10 horas e 50 minutos. E a gente vai seguindo, vai ser o som da Avenida Paulista. Eu vou mostrando para vocês tudo o que acontece na Avenida Paulista às 10 horas e 50 minutos. 10 horas da manhã e 50 minutos com 29 graus de temperatura. E o dia hoje promete, hein? Promete muito calor. Lá ao fundo tocando uma música do saudoso Reginaldo Roça. O rei do brega que tem tantas e tantas histórias, tantas e tantas canções. E admirado pelo Brasil inteiro. Nós vamos aqui, olha só esses arranha-céus. Me chama muito a atenção quando eu passo por aqui. Está ali sobre o prédio da Gazeta Antena da TV Globo. Olha esse prédio aqui, esse arranha-céu. E está aí as pessoas correndo, fazendo atividade física. É importante manter a saúde em dia. A gente sempre bate nessa tecla e nunca é demais lembrar como é importante a atividade física aliado à alimentação equilibrada, né turma amiga? Nossa, que música linda, hein? Faz tempo que eu não escutava essa música, hein? Faz tempo que eu não escutava essa música, não escutava essa música, não escutava essa música, não escutava essa música. Faz tempo que eu não escutava essa música, não escutava essa música, não escutava essa música. É melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Esteja um distrito e para eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Seja um distrito e para eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Seja um distrito e para eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Seja um distrito e para eu terei você Maravilhosa a canção Está aí a Avenida Paulista para vocês Depois dessa pausa de ouvir essa canção Maravilhosa É isso turma A Avenida Paulista é isso Esse sem número de atrações Olha aí que imagem linda aqui da Avenida Paulista Prédio da Gazeta Cartão postal da Avenida Paulista Fundação Casper Líbero É ou não é legal A Avenida Paulista E aí estão gostando? Imagem sensacional Aqui da Avenida Paulista E daqui a pouquinho Nos aproximando do shopping Cidade de São Paulo Olha só que imagem linda desse prédio Aqui da Avenida Paulista Olha só Impagável essa imagem Olha esse prédio todo envidraçado 10 horas e 56 minutos Imagens da Avenida Paulista Para vocês Rua Pamplona Próxima rua Rua Pamplona E a gente vai seguindo aqui pela Avenida Paulista Mostrando esse set de janeiro de 2024 Moisés Carvalho De Minas Gerais Estamos juntos E aí Moisés Grande abraço para você Meu rapaz Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado mesmo E está aí a Avenida Paulista A famosa Avenida Paulista Olha só aquele prédio É interessante Que ele enverga No final dele ele enverga Como se fosse Imagina o cabelo arrepiado Olha só É impressionante essa arquitetura Olha um local de fato Agradabilíssimo Aqui os artistas de rua Vão mostrar sua arte E aqui o shopping Cidade de São Paulo E esse design Que impressiona Passeio completo Já passeamos diversas vezes Em diversas oportunidades aqui Pela Avenida Paulista Mas cada uma das vezes Nós encontramos um cenário novo Pessoas diferentes E vale a pena muito Mostrar isso Para o Brasil Para as pessoas De outros estados Que não tem a oportunidade De frequentar aqui A Avenida Paulista Nós levamos essas imagens De forma Exclusiva Para você Seja muito bem vindo Aqui a Avenida Paulista Olha aquele prédio Com jardins na varanda Todos esses prédios aqui Tem uma história Viu turma Está aí uma figura Tradicional aqui Da Avenida Paulista Com essa bicicleta Cláudio Carrão Olho do Mundo Canal Cláudio Carrão Olho do Mundo O que você não vê Aqui na Avenida Paulista Você não vê mais Em lugar nenhum São as curiosidades As diferenças culturais Olha aí A tranquilidade Aqui da Paulista Que fica fechada Para os carros Isso aqui O movimento É muito intenso Durante a semana Mas no domingo Fica assim E está um vento Agradável Aqui Nós estamos seguindo Com exceção Daqueles poucos Dois artistas Que nós encontramos Pouquíssimos artistas De rua Para não falar Nenhum Estamos apenas No começo do ano Dia 7 de janeiro De 2024 As pessoas ainda estão Ainda estão Naquele ritmo De ano novo Mas muita gente Já começando o ano Para valer Já colocando Em prática Suas metas Metas de emagrecer De fazer atividade física Todo ano A gente renova Esses votos E tem que ser Assim mesmo 11 horas E 1 minuto E aí Estão gostando Do passeio Aqui na Avenida Paulista É isso O canal Cláudio Carrão O olho do mundo E daqui a pouquinho Tem atrações Aqui para vocês Fiquem ligados No canal Cláudio Carrão Espalhem para o vizinho Espalhem para o amigo O canal Cláudio Carrão Está sempre por aqui Na Avenida Paulista Levando o melhor Da Avenida Paulista Para você Está bem Vou fazer Esse registro Aqui para vocês Os registros Costumeiros Mas a qualquer momento Voltamos Registrando Tudo que de melhor A Avenida Paulista Tem Que São Paulo Tem É isso Um grande abraço Para vocês Até a próxima Aqui Cláudio Carrão Marche Mãe Bom Pelo Tchau, tchau, tchau.